Mamães que estão aqui hoje conosco, parabéns pra minha mamãe que tá lá em Belém do Pará. Mãe, te amo. Não podia perder a oportunidade de ir ao vivo. Vou dar um beijo pra minha mãe, né, gente? Pois é. E aí, pessoal? Vou aqui no chat, vou ver... Quem que tá a primeira vez aqui comigo? Quem que ainda não me conhece? Ó, aqui, a Juliana, Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, Juju, minha chará. Pessoal, falem pra mim, de onde vocês estão? Quem que tá a primeira vez aqui comigo? Quem que sabe que tá lá em sua casa? Vou ver aqui. Ó, pessoal entrando. Vou esperar aí um pouquinho o pessoal entrar. Muito boa noite pra todos vocês. Bom, pessoal, quem já ouviu falar sobre o método Smart? Comentem aqui pra mim no chat. Quem que já ouviu falar sobre o método num cenário assistencial? O método Smart é uma ferramenta de gerenciamento muito utilizada no cenário de gestão. Por isso é totalmente pertinente estarmos trazendo ela para o cenário do novo fisioterapeuta. Deixa eu ver aqui. Eu tô com atraso nas mensagens. Tá aqui. Agora que estão chegando pra mim. Falem pra mim, pessoal, de onde vocês estão. Coloquem aqui pra mim que daqui a pouquinho eu volto aqui pro chat pra gente estar vendo. Bom, e era isso. Eu quero trazer pra vocês a nova visão do novo fisioterapeuta. Ela é uma visão completamente diferenciada no cenário assistencial. Ela vai ter um impacto imprescindível na forma como vocês conduzem a assistência dos pacientes. Tá? Bom, o método Smart nada mais é que uma sigla mnemônica. E o que ela quer trazer com isso? Ela quer trazer uma ferramenta já facilitadora pra memória. Tá? Ela é utilizada para orientar a definição de objetivos, por exemplo, de gestão de projetos, gestão de processos, gestão de desenvolvimento de funcionários e desenvolvimento pessoal. Qual é o cenário que o fisioterapeuta se encontra na gestão de processos? Não sei se vocês já assistiram uma aula que eu comentei com relação ao sócio, aquele empresário que ergue algumas empresas. Passa no canal fechado, se não me engano, é no rígido desse fato. Mas eu não tenho certeza. E o que ele faz? Ele observa que eu tenho excelentes pessoas, mas eu tenho processos. E quando os processos não estão bons, os resultados também não estão. E é isso que hoje a gente encontra no cenário da fisioterapia. Eu tenho profissionais excelentes, mas eu não tenho processos. Se eu não tenho processos, eu não tenho controle, nem faço gerenciamento, não faço gestão dos meus resultados. E como é que eu posso comprovar a minha atuação se eu não tenho um resultado que dê digno daquilo que eu estou executando? Isso por quê? A nossa profissão é muito nova. Isso é fato, pessoal. E eu acredito, inclusive, que o processo que nós estamos passando em termos profissionais é uma evolução da nossa profissão, sim. Antes, não havia um gerenciamento que dê digno de toda a condução terapêutica do fisioterapeuta. No cenário de terapia intensiva, isso está muito mais bem estabelecido, porque o paciente é entubado, você tem controles expressóricos, você faz ajustes mediante as amigas ométricas, então, trabalhando número cálculo, número cálculo. E depois disso, o processo acaba no cenário da fisioterapia. E muitas vezes, esses indicadores, quando eles estão passados, se somam aos indicadores da enfermagem, aos indicadores gerais de qualidade. E quando a gente vai perguntar, ou a gente vai atrás de qual é o indicador da fisioterapia, o que nos diz respeito é a funcionalidade dos pacientes. E aí, esses indicadores, muitas vezes, estão deixando a desejar. E é uma perda de processo, tá? Então, o novo fisioterapeuta tem que retomar a sua identidade, assim como começar a treinar suas habilidades de gestão operacional, de estratégias de planejamento terapêutico, porque elas vão se diferir na assistência do paciente, no resultado final, que pretende um desfecho com vez, hospitalização com máxima de eficiência possível, quando o paciente estiver num cenário hospitalar, por exemplo. E o SMART, cada sigla tem um significado. Específico, menturável, alcançável, realístico e tem. É tudo que a gente precisa para prescrever exercício clínico para os nossos pacientes. Ou seja, o exercício no cenário da medicina precisão no século XXI, nós temos o quê? O exercício como medicação não farmacológica, mas tido como medicamento, porque eu tenho dose terapêutica precisa exata. Aí eu pergunto pra vocês, você sabe prescrever exercício clínico? Você sabe prescrever a dose exata do exercício que o seu paciente precisa para que você tenha evoluções com metas e objetivos evolutivos, com reavaliações? E é isso que a gente vai discutir hoje no cenário da fisioterapia. Bom, vamos ver aqui. Ai, gente, não sei por que, mas deu uma travada no meu chat, hein? Ah, agora! Olha só, a Tati, de Minas Gerais. Agora apareceu. Rafa, de Teresópolis. Tassi, a primeira vez. Bem-vinda, Tassi. Coloquem aí, pessoal, quem é a primeira vez para eu conhecer vocês. Ó, Vânia, do Rio de Janeiro. É a primeira vez. Bem-vinda, Vânia. Michele, de Niterói. Márcia do Rio. Mônica, de Terezina. Mônica, se eu te falar, que eu praticamente cresci em Terezina. Meu pai trabalhava lá. Eu praticamente cresci naquele hotel Rio Poti. É, ó. A Tânia, a primeira vez. Vanda Bauru. Alexandra Porto Alegre. Silvana, São Bernardo. Olha a Júlia. Gente, a Júlia. Inclusive, a Júlia acompanha a gente demais. Júlia, muito obrigada. Acabou de pôr Feliz Dia das Mães. A Júlia faz parte da minha mentoria, que eu vou mostrar para vocês hoje. Maria Helena, Espírito Santo. A Tássia de Sergipe. Luciene, Canguaretama. Falei certo? Mônica, Terezina. Ó. Elizabeth, Contagem. Gente, que pai nega. Eu tenho vários de Terezina. Mia, Quarela, Imperatriz. Denise, Ourinhos. Daiana, Minas Gerais. Mi, não vai ficar salva essa live, gente. Aproveitem ao vivo aqui hoje, hein? Nancy, Minas Gerais. Eduardo, primeira vez também. Muito bem-vindo. Angola, presente, ó. Beijos, pessoal de Angola. Olha, Juliana, é a primeira vez também. Jú, bem-vinda, Jú. Davi, Canandos, Carajás. Rafael. Itaperuna, Rio. Priscila, a primeira vez. Nossa, que faz ego, ó. Um monte de gente, a primeira vez. Isabela, Aracaju. Edilene, primeira vez. Ó, Mauá, São Paulo. Muito bem-vindos. Cadê? Ó. Camila, Santos, Denise. Denise. Ai, olha, Denise. Denise foi minha aluna na pós da São Camilo. Ah, que delícia. Ó. Ah, Rafa, eu venho te acompanhando algumas semanas. Que boa, Rafa. Quer dizer que tu gostastes, Rafa. Ó, tu vai ver que isso vai fazer a diferença na forma como você conduz a assistência dos teus pacientes. Tá? Ana Cis, Feira de Santana, Carla Prado, Poços de Calda. Nossa, gente. Eu fico, assim, extremamente feliz e honrada por estar levantando essa bandeira juntamente com a Físio Intensiva. Nós estarmos mudando a assistência da fisioterapia, a visão do fisioterapeuta. Então, a partir de hoje, vocês deram um perfil assistencial de fisioterapeutas. Hoje a gente está iniciando um marco pra vocês. Vocês vão ser agora fisioterapeutas e intervencionistas. Isso faz toda uma mudança na assistência de vocês. como profissional e o dia que vocês forem pacientes também. Tá? Bom, então vamos lá. O método SMART é um método, na verdade, muito novo. Ele é de 1981. Onde o Jorge, o que ele trouxe? Ele trouxe essa ferramenta porque ela é muito mais fácil de entender e saber quais foram as etapas concluídas. Que é algo que perde no cenário da fisioterapia dos processos. E Peter, elaborando mais o ideal que o Jorge trouxe com relação ao SMART, ele traz justamente que os conceitos estão gerenciados em cima dos objetivos. E quando a gente vai pra assistência? Nós temos objetivos e metas. Porque as metas falam com diferente de acordo com os nossos objetivos. E os nossos objetivos estão com relação a que cenário? A clínica do paciente e a fase que o paciente está. Pois é, pessoal. No cenário de novo fisioterapeuta, você divide o momento assistencial clínico do seu paciente em fase de mobilização e fase de reabilitação. Porque são escolhas de recursos e ferramentas distintas que vão intervir diretamente no seu planejamento terapêutico e no trajeto de funcionalidade que o seu paciente vai seguir mediante a condução da sua terapia. Infelizmente, esses conceitos, às vezes, eles estão juntos no cenário assistencial. Mas, na verdade, eles são conceitos distintos. Objetivos são as etapas determinadas que irão direcionar a conclusão da meta. Ou seja, o que é o objetivo, gente? Etapa. Fase a fase do que você está evoluindo para com o seu paciente. E a meta. O objetivo finalizado. Eu quero que o meu paciente realize sedestação. Qual é o meu objetivo? O que antecede a sedestação? No mínimo, o meu paciente tem que fazer o rolar no leite. Tem que fazer transferências posturais com o mínimo de assistência. Para que eu coloque ele em sedestação à beira-lei de fomeiros pendentes, precisando do mínimo de dispositivos ao redor do paciente para dar um apoio. Isso é a minha meta. O objetivo são as etapas, tá? E eles se confundem. Aqui eu trouxe um exemplo clássico para vocês de evoluções reais, tá? Onde eu tenho aqui objetivos e metas. Objetivos. Melhorar a relação perfusão. Meta. Manter funcionalidade. O objetivo está casando com a meta? Não. Plano terapêutico. Exercício respiratório e mobilização precoce. Plano terapêutico. Teoricamente, seriam todos as fases que o indivíduo vai passar, delimitadas pelo objetivo para você alcançar sua meta. Quem que se identifica com objetivos assim? Objetivo e meta. Melhora da relação perfusão. Meta. Prevenir efeito do imobilismo. Plano terapêutico. Cinésio respiratório e motora. Mais ajustes de ventilação mecânica. Se o paciente está em ventilação mecânica, como é que ele faz sinésio respiratório? Eu não vou entrar nem no mérito da sinésio respiratório. Eu não vou falar mal de conduta. Eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. O que tem isso dentro do sentido. Tá? Então, esses erros, a gente pega e são eles comuns. Objetivo e meta. Otimização da ventilação mecânica mais higiene brônca. Plano terapêutico. Desmame de ventilação mecânica. É difícil ou é fácil nós pegarmos uma estruturação assim na nossa evolução? É fácil. Só que está falha. Precisamos tratar metas que tenham objetivos alcançáveis mediante condutas e ferramentas reprodutíveis, mensuráveis com progressão. E as metas, elas te fornecem um senso de direção. Então, eu não posso colocar uma meta aleatória para o cenário do meu paciente. Ao definir metas, você está fornecendo um álbum. Eu tenho um objetivo a ser alcançado. E é o conceito da meta. É o objetivo final. Finalizei. Eu alcancei. Eu percorri o caminho que eu queria, delimitado por um tempo pré-estabelecido. Por isso, o time do smart. Tá? Então, o método smart, ele ajuda a concentrar os esforços de maneira eficiente. Direcionada. E aumenta as chances de atingir a sua meta. Que é o seu resultado final. O fisioterapeuta, com visão intervencionista, que é a visão do novo fisioterapeuta, ele tem que ser estratégias operacionais, estratégias assistenciais para conduzir da melhor forma possível sua assistência, num tempo pré-determinado. E o que a gente tem observado no cenário agora da pandemia, essa segunda onda? Eu tenho observado uma fragilidade assistencial. Eu tenho observado profissionais que não sabem prescrever exercícios de forma clínica, com a dose terapêutica exata, precisa, para o cenário que o paciente está. Eu tenho visto profissionais que não utilizam nenhuma ferramenta de avaliação, muito menos de acompanhamento e gerenciamento de suas ações. E como que você vai ter uma dose se a gente não está utilizando essas ferramentas? O fisioterapeuta, ele tem que sair do cenário da discotomia, de fisioterapia respiratória e fisioterapia motora. Gente, isso não existe. Em algum momento da nossa profissão, isso existiu para fins didáticos, para cobrança, e não para condução assistencial. O que todos os meus pacientes não têm em comum? Seja o paciente com Covid, o paciente com IAM, o paciente DPOTM, o hematodo com fibrose císca, o paciente oncológico. Todos irão evoluir com descondicionamento cardiovascular e alteração musculoesquelética. E eu, como profissional responsável por devolver o status funcional do meu paciente, eu reablito em cima das suas limitações. E como é que eu vou fazer isso se eu não souber avaliar? Então, o SMART veio para facilitar esta gestão dessas ferramentas. E eu vou mostrar para vocês. Até porque o novo fisioterapeuta, ele avalia, ele determina e ele conduz o planejamento assistencial com segurança e autonomia, fazendo uma discussão clínica com a equipe interdisciplinar para que todos somem em prol do paciente. O novo fisioterapeuta, ele conhece o cenário e o paciente. E por isso que facilita o desenvolvimento de toda a trajetória do seu planejamento terapêutico. Eu não fico com receio, não. Todos nós que vamos ter essa visão completamente diferenciada, não ficamos mais com receio de eventos adversos. Porque a partir do momento que eu avalio, eu sei o teto. Onde eu posso ir com o meu paciente. E no cenário clínico assistencial, as condutas e as avaliações, elas são abaixo desse teto. Que já me dá um respaldo clínico que minimiza eventos adversos. Até porque eu vou mostrar no slide mais para frente, que os eventos adversos, por si só, eles já são minimizados a partir do momento que eu faço a avaliação. E eu vou mostrar para vocês. E no cenário do SMART, a clínica, ela predomina. Porque eu estou ligando com um indivíduo que tem comorbidade. Então, quando eu penso na letra S de específico, eu tenho que compreender qual é a fase que o meu paciente está. Se o meu paciente está em fase de mobilização, ou se o meu paciente está em fase de reabilitação. Isso é primordial. E para eu saber qual é a fase que o meu paciente está, eu tenho diversas ferramentas. Dentre elas, eu tenho o bundle, eu tenho o perniscor, eu tenho a escala M1, eu tenho o MIF, eu tenho o Bartel, eu tenho o MRC. O MRC é o marcador da fase que o meu paciente está. Grau de força muscular menor que 2, fase de mobilização. Grau de força muscular na transição do 2 para 3, fase de reabilitação. Isso tudo já conduz de forma diferenciada a assistência na qual eu prescrevo para o meu paciente. Rede gripe. Testes de repetição. Não se fala mais em 1RM, eu falo para vocês em 4RM, 5RM, 6RM, 8RM, 10RM, para eu poder quantificar a carga a qual meu paciente irá executar o treino prescrito, específico para ele. Testes de campo, testes de caminhada de 6 minutos, testes do degrau, shuttle, testes de marcha estacionária de 2 minutos, testes de sentar e levantar de 5 repetições de 30 segundos e de 1 minuto. Eu tenho uma variabilidade de ferramentas as quais eu identifico a funcionalidade do meu paciente. Ou melhor, eu identifico as limitações funcionais do meu paciente para que a minha prescrição seja justamente para que eu crie essa habilidade e melhore a funcionalidade dele. Olha que sensacional o quanto essas siglas não favorecem no cenário de prescritores. O A alcançável, o objetivo alcançável. Não adianta eu colocar para o meu paciente que está em fase de mobilização, que eu quero que ele realize deambulação de 4 metros daqui a uma semana. Dependendo da fase que ele esteja de mobilização, isso não é objetivo a curto prazo, isso é a médio prazo. Pode ser que eu alcance esse objetivo daqui a duas semanas, dependendo do grau de força muscular. Por isso eu preciso compreender como é a fase que o meu paciente está. É total pertinente para eu poder traçar os meus objetivos. E com que ferramenta ele foi avaliado para eu estar quantificando todo esse processo. E não posso me abster do cenário realista que eu estou atuando. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês logo no início? Que a fisioterapia está passando por um momento de evolução. Estamos em uma outra fase da assistência do cenário do profissional fisioterapeuta. E antes, como era que nós atendemos? Um dia desse eu fiz até uma postagem no Instagram. Foi engraçado que eu recebi vários comentários no particular depois que eu postei isso. Quem nunca chegou para atender o paciente? Leu o prontuário? Às vezes fala que falta esse diagnóstico, o nome, a idade, que o paciente viu o leito e foi atender. Várias vezes eu faço esse comentário, mas justamente para trazer vocês para um momento também de reflexão para que vocês se tornem profissionais mais críticos com relação aos condutos que vocês mesmos escolhem para os pacientes. E aí você chega para atender um paciente com que recurso? Nenhum recurso. Só que para o paciente fazer uma diálise, ele precisa ter equipamento. Para o paciente fazer um ecocardiograma, ele precisa ter equipamento. Para o paciente ir para a ventilação mecânica, ele precisa ter equipamento. Para eu ver a pressão arterial do meu paciente, eu preciso ter equipamento. O fisioterapeuta, para reabilitar de forma correta, também precisa ter equipamento. Não cabe mais aqueles exercícios respiratórios. Eu falei que também ia falar mal dos exercícios. Vou mostrar para vocês o que é o correto. Mas enfim, não cabem mais aquelas condutas obsoletas. São condutas que foi uma fase da nossa profissão. Nós evoluímos. Estamos em outro cenário. Estamos em um cenário da medicina de precisão. Onde eu prescrevo exercício com dose precisa de maneira individualizada. Chega daqueles exercícios globais, gerais. Até mesmo com nomenclaturas erradas. Quem nunca leu ou evoluiu exercício metabólico. Então, por mais que eu esteja falando sobre o método smarts, eu preciso de recursos para eu reabilitar meu paciente de forma correta. E preciso das leisões de ferramentas para que eu faça a evolução terapêutica dele e acompanhe a progressão de funcionalidade, o exemplo dos questionários. Eu tenho que entender quais são os recursos que eu tenho na minha instituição. Qual é o meu perfil assistencial. Se eu preciso capacitar a minha equipe e qual é o número de pacientes que eu realizo por atendimento, por horário de trabalho. Eu preciso compreender todo esse processo. Para que, então, eu desenvolva objetivos alcançáveis reais diante do cenário que eu estou. A partir do momento que vocês fazem isso, vocês vão começar a se sentir incomodados com o que antes era feito na fisioterapia. É só vocês pensarem na seguinte situação. Se alguém questionasse vocês por que vocês estavam, dá um exemplo da deambulação, andando com o paciente no corredor, qual o objetivo de andar com o paciente no corredor? Somente andar com o paciente no corredor. A pessoa saberia, ah, é para retirar ele do leio. Poxa, mas se você está andando com o paciente no corredor, ele não pode ir com a família? Ele não pode ir com a enfermagem? Ele tem que andar com o fisioterapeuta? Com o fisioterapeuta, ele tem que deambular com uma distância conhecida, com um tempo pré-estabelecido, com uma percepção subjetiva de esforço pré-quantificada, com o controle da faixa da variação da frequência cardíaca. É completamente diferente para a vida da fisioterapeuta. Não é só o andar, é você ter domínio sobre todas as variáveis fisiológicas funcionais do seu paciente, com o objetivo de serem alcançados por você, quem está para escrever o exercício para ele. E em tempo hábil? Gente, eu poderia falar aqui, a gente já fica uns 40 minutos falando só da síndrome dos cuidados pós-intensivos, das PICs, porque há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu vi um grupo em relação a isso, porque os pacientes estavam saindo com muitas sequelas funcionais do cenário de terapia intensiva. E a responsabilidade é de quem? De todos, inclusive dos fisioterapeutas, que não prescreviam exercícios de forma correta em tempo hábil enquanto estavam com o paciente. E o que nós estamos vendo nessa segunda onda da pandemia? Pacientes tendo alta com muitas sequelas funcionais. Porque esses pacientes não estão sendo reabilitados como deveriam quando eles ainda estão conosco dentro do hospital. E tem alta precisando de um suporte muito parecido com o que eles estão tendo dentro do hospital. Com técnicos de enfermagem, às vezes com enfermeiro ou com cuidador, com fisioterapeuta, com fono, com teó, com nutricionista. Onde eu tinha todo esse corpo assistencial no único local. E nós não estávamos oferecendo a reabilitação que o indivíduo precisava. Estávamos oferecendo uma reabilitação diluída, fragmentada para o nosso paciente. E o SMART vai de encontro com isso. Para que você ajuste esses processos para direcionar suas condutas. Chega do fisioterapeuta chegar à beira-leite e querer fazer um pouco de tudo e acaba não progredindo com quase nada. Ou, observa-se a progressão. Mas observa-se a progressão porque você tirou o paciente do repouso, da inércia e deixou ele ativo. Agora dizer que o que você estava conduzindo era exercício prescrito planejado é completamente diferente do que somente atividade física. E, na maioria das vezes, o fisioterapeuta faz atividade física e não exercício físico planejado e estruturado. E o tempo é o tempo que ele está conosco. Então, eu preciso mudar a minha visão para que, de fato, eu conduza da melhor forma a assistência do fisioterapeuta. E, nesse cenário, a gente vai trazer estratégias assistenciais. O fisioterapeuta tem que mudar a visão dele. E, em norma, dá melhor do que a gente começar pela letra S. Metas específicas. Maiores chances de serem cumpridas. Eu entendo o cenário que eu estou. Qual é a fase que meu paciente está. Quem está envolvido nesse processo, nesse objetivo? O que eu quero realizar para o meu paciente? A partir do momento que você sabe responder essas perguntas, você, inclusive, difere o conceito de objetivo e meta. que, às vezes, eles se cruzam, mas eles são distintos. O objetivo complementa a meta. E a meta que você trata depende dos objetivos que você vai estar descrevendo para você alcançar. Tá? O que eu quero realizar para o meu paciente? Onde o objetivo deve ser alcançado? Na UTI? Na unidade de internação? Vai ter que entender do cenário que o seu paciente está, da fragilidade que ele se encontra. Quando eu desejo atingir essa meta? Por que eu desejo atingir essa meta? E aí eu trago um exemplo para vocês. Um exemplo com base, a letra S, da especificidade. O objetivo geral seria manter a funcionalidade. Manter ou ganhar? Percebam que a gente tem palavras que se confundem. O correto seria ganhar funcionalidade. Que, provavelmente, em razão do retouso que esse indivíduo ficou, ele teve que estar num quadro de sarcopenia aguda, que tende a se tornar crônica. Então, eu estou reestabelecendo estruturas funcionais músculos genéticos para que ele se torne funcional. Um objetivo mais específico seria treinar o rolar, treinar ponte, sedestação beira-leito com membros pendentes, com apoio bilateral, com programação de estar realizando três vezes por semana ou três dias por semana. É assim que o novo fisioterapeuta irá conduzir. Letra M. Se não houver critérios, você não é capaz de determinar o seu progresso. Pô, isso é que faço. Isso é uma perda na condução, da maioria das vezes, da assistência da fisioterapia. E para facilitar quantos, quando, como eu posso saber se eu alcancei meu objetivo? Qual é o meu indicador de progresso? Gente, tem diversas ferramentas que fazem isso. Só está dependendo de nós começarmos a estruturar os processos para estarmos realizando. Qual o objetivo específico acima? Que era manter, que na verdade não deveria ser manter, e sim ganhar funcionalidade. Posso utilizar questionários de funcionalidade como indicador de progressão, de ganho de função, ou estagnação de função. E aí eu tenho que ver quais são as condutas que eu estou realizando para alcançar os meus objetivos. É uma forma de até feedback com relação à forma como você está conduzindo a terapia do seu paciente. É o feedback de gestão de como está sendo feita a reabilitação naquele cenário. Além disso, avaliação do corpo de musculatura esquelética. Então eu trouxe dois exemplos para vocês. A escala do JH e o MRC. Letra A, uma meta smart, letra A, deve ser alcançável e atingível. Isso ajudará a descobrir maneiras de realizar o objetivo e a trabalhar para alcançá-lo. A capacidade da realização da meta deve ser ampliada para que você se sinta desafiado. Você tem um objetivo que ele tem que ser feito dentro de um cenário alcançável. Lembra o exemplo que eu dei para vocês com relação ao paciente de fase de mobilização no cenário de fragilidade que eu quero que ele deambule mais de 10 metros daqui a uma semana? Não é viável. Então percebam que a partir do momento que eu volto a minha meta, traço os meus objetivos, direciono as minhas condutas, utilizo ferramentas que irão direcionar todo o meu planejamento assistencial, eu irei alcançá-los dentro do cenário que eu irei pré-estabelecer. E aí eu trago um exemplo para vocês. Tenho recursos e capacidades para atingir a meta? Se não, o que eu estou perdendo? O que eu estou perdendo o time da assistência do meu paciente? Outros já fizeram isso com sucesso antes? Tenho que saber prescrever exercício em séries e refeições dentro da fase da mobilidade que o meu paciente se encontra, exemplificando o paciente que a gente trouxe de fase de mobilização. E aí eu pergunto para vocês. A maioria sabe prescrever exercício de maneira clínica? E aí pessoal, se questionem, sabe? Tenham um olhar crítico com relação a essa mudança, essa quebra de paradigma assistencial. Vou voltar aqui para o chat. E aí pessoal, vocês sabem prescrever exercício de forma clínica? Com dose exata, precisa, de acordo com as deficientes dos pacientes de vocês? Eu vou voltar aqui para o chat. Vou colocando as perguntas de vocês aqui, tá? Que depois eu volto para estar respondendo. Mas assim, eu queria que vocês tivessem realmente um tempo de reflexão com relação a todos os produtos que vocês estão norteando no cenário da assistência de um novo fisioterapeuta. E aí, estão gostando desse método SMART? Vou voltar aqui para o chat com vocês. E aí pessoal? Joyce, olha a Joyce falou que não. Joyce, eu sei que a maioria não. É por isso que eu estou hoje aqui, domingão, dia das mães com vocês. Para trazer essa nova visão do fisioterapeuta. Isso é o que há de mais atual no cenário assistencial da medicina. Quando eu falo medicina, eu estou englobando todos os profissionais da área da saúde. É totalmente pertinente que a gente se insira nesse contexto. Mas o fisioterapeuta ainda, ele está, como que eu posso falar, resistente a uma mudança. Mas eu entendo que toda mudança causa resistência. Só que a partir do momento que vocês começarem a colocar isso em prática, muda completamente a visão na forma como vocês estão conduzindo. E você passa a ter mais autonomia, você tem condutas muito mais assertivas, direcionados com parâmetros fisiológicos funcionais que você discute mediante a clínica do paciente. É outra realidade assistencial. A Maria Lúcia botou ótimo esse método. Ó, a Ilka, como calcular números de repetições de séries. O Nicanor, muito interessante. Pois é, gente, eu preciso que a gente se insira nesse cenário. Porque só unindo forças é que a gente vai conseguir mudar a nossa profissão. E é por isso que a gente está aqui hoje, ao vivo, para todo o Brasil, para nós podermos contemplar o máximo possível de pessoas sobre essa nova visão assistencial da fisioterapia. E aí eu quero trazer um recadinho aqui para vocês. Estão achando relevante esse conteúdo? Daqui a pouco eu já vou abrir para perguntas. A gente ainda vai falar mais um pouquinho. Vão colocando no chat que depois eu retorno para o chat para estar respondendo. Só que, gente, é fato. Se você quer se tornar um profissional com condutas intervencionistas, essa aula de hoje é só a pontinha do iceberg. Essa é uma prática clínica que exige muito conteúdo e experiência. Mas vocês devem ter percebido que adotar essa conduta é absolutamente fundamental. Não tem mais como utilizarmos condutas sem perna e cabeça, sem evidência científica. Nada é realizado na assistência sem evidência científica. Porque só os fisioterapeutas tendem a ficar no cenário do achismo. Não pode, não existe mais isso. E foi justamente com esse objetivo para ajudar mais profissionais como vocês, que estão se sentindo perdidos, que não estão mais se encontrando nas condutas que antes eram realizadas. É só dar um exemplo. Se porventura você saísse do cenário da fisioterapia há 10 anos atrás e voltasse antes dessa aula, ia ter mudado alguma coisa? Não. Mas depois dessa aula eu tenho certeza que vai fazer a diferença para vocês. E é por isso que eu criei meu programa de mentoria que eu comentei que a Júlia faz parte. A Júlia é minha aluna lá na mentoria. Eu fico muito orgulhosa de todos os alunos que estão participando desse processo que eu vou falar agora para vocês. Bom, é o programa de mentoria Intervention de Estajar. Eu quero contar um pouco para vocês da mentoria. Como ela vai dar um salto enorme na sua carreira. Mas antes eu quero falar para vocês um pouquinho da minha jornada. Gente, eu como vocês viram que eu falei égua, faz égua. Eu sou de Belém do Pará. Vim para cá para São Paulo há mais ou menos 15 anos. E sempre estava inserida num contexto acadêmico. Há mais ou menos uns... Acho que já tem uns 10 anos. Eu estava me incomodando muito a forma como estava sendo conduzida a assistência da fisioterapia. Eu não me sentia bem tendo que ir para atender um paciente onde eu levava um monte de haltero, um monte de caneleira, um monte de bicicleta pendurada em mim como profissional e entrava no quarto do paciente. Eu fazia isso. E o outro colega fazia o que ele bem entendia no outro turno. Ou seja, não tinha um planejamento, não tinha uma estruturação, não tinha uma continuidade assistencial. E aí, meio a isso, lendo os artigos científicos, toda vez que você compara condutas, você tem condutas convencionais versus a intervenção. E sempre a intervenção estava com evidências muito melhores, com resultados, com significância estatística. E quando você olha para a intervenção, o que é? Conduta direcionada de forma individualizada, com dose precisa para os seus pacientes. Isso começou a me incomodar. E por isso que eu me sinto muito lisonjeada de ter iniciado a levantar dessa bandeira que nós precisamos ter ações intervencionistas. Juntamente com a Fisintensiva, a gente trouxe isso para o nosso cenário assistencial. Precisamos prescrever exercício de maneira clínica. Isso já está pré-estabelecido pelo nosso conselho, mas em nenhum momento nós fomos instigados a estar realizando isso na íntegra. Mas agora você está sendo instigado e eu sei como fazer esse processo para estar te auxiliando para isso. Bom, gente, olha só o que essa mudança faz. Ganho de força do paciente, aumento da capacidade da auto-percepção do paciente, aumento da performance funcional. E tudo isso a partir do terceiro atendimento. Esses resultados, eles são menturáveis e replicáveis. E eu sei disso porque já ajudei diversos profissionais como você e você sabe como vai ser o resultado disso? Você vai ser mais respeitado no seu ambiente de trabalho, você tem mais autonomia. Nenhum outro profissional vai intervir na sua conduta, no seu trabalho. Você se torna um profissional completamente diferenciado independente do local que você esteja atuando, seja na UTI, seja atendimento e envolvimento. Bom, você vai conduzir da melhor forma possível o tratamento do seu paciente. Você vai determinar o momento que o paciente fica em repouso e o momento que o paciente vai estar apto para ser identificado em fase de mobilização, em fase de reabilitação. Tudo trabalhado através de valores e parâmetros fisiológicos específicos para a condução de cada caso. Gente, é sério. Sem aleatoriedade, sem achismo, sem convenções. Tudo com base científica. E, assim, eu vou te contar um pouquinho como acontece a mentoria. São três meses de encontros semanais online, ao vivo. Os alunos recebem um link para participarem das aulas pelo grupo do WhatsApp, que, olha só, é um grupo do WhatsApp VIP. Além de material complementar e acessam os slides apresentados na aula por um ano. Os encontros acontecem toda quarta-feira, às 20 horas. E, Nelo, o que a gente discute? Discute sobre conceitos básicos de prescrição de exercício clínico de forma correta e individualizada para cada caso. Direciona de maneira assertiva as condutas terapêuticas. Obtém os melhores desfechos clínicos em tempo hábil. Olha o smart. Desenvolve raciocínio clínico. Muda a forma como você enxerga a sua visão. Além disso, você vai ter acesso a ferramentas para menturar melhor o seu paciente e sair do cenário do achismo. Você sabe o que você está fazendo, o que você progrediu, em quanto tempo você progrediu e a porcentagem de ganho para cada indivíduo. E você amarra estratégias reais de aplicabilidade e acompanhamento, gente. Isso é sensacional no cenário assistencial. E você ainda tem acesso. A minha experiência, que tem mais de 10 anos, como fisioterapeuta intervencionista, como prescritora do tratamento não farmacológico. Acesso a casos reais, com prontuários mostrando exatamente o que foi aplicado e a evolução do paciente. Material de apoio. Canal direto para conversar e tirar dúvidas comigo. Acesso a uma comunidade de profissionais passando pelo mesmo momento profissional que você e o nosso grupo do WhatsApp restrito apenas para os alunos. Mas, gente, presta atenção. Olha só que sensacional, hein? Para vocês hoje. A vaga da mentoria é ilimitada e preenchidos por ordem de chegada. As inscrições vão até final de maio. E a cada novo lote de membro preenchido, o valor vai aumentar. Então, aproveitem o valor especial para alunos do primeiro lote. Principalmente, gente, de 497 reais no cartão ou boleto. Se os primeiros a se inscreverem, ainda vão ter direito a três bônus exclusivos. Eu vou mostrar para vocês o bônus agora. Então, corre lá. Garante a vaga do primeiro lote para vocês aproveitarem essa oportunidade. O link vai estar aí nos comentários. Tá bom? Dá uma olhada aqui no bônus que vocês vão ter os primeiros inscritos. Vão ter acesso ao top 5 de prescrição clínica de exercício, onde eu trago uma base de conceitos teóricos de todas as teorias que regem a fisiologia do exercício e, por meio, a sua prescrição clínica de forma diferenciada. A prescrição clínica de azia, onde eu falo desde adaptações ao exercício, a individualidade terapêutica entre os gêneros. Isso quer dizer que eu, Juliana do Nascimento, não posso ser tratada da mesma forma que o Juliano do Nascimento, gêneros distintos, respostas distintas. Eu tenho variáveis externas que influenciam. Isso tudo a gente discute no prescrição clínica de azia. Sem contar no guia de prescrição clínica em podcast, onde eu tenho vários casos clínicos que a gente discute, planejamento terapêutico evolutivo, com base em cada cenário. Isso faz com que você treine sua habilidade como prescritor do tratamento não-farmacológico. E então, pessoal, tá esperando o quê? Aproveita essa oportunidade, se matricula agora e garanta sua vaga no futuro da fisioterapia. Garanta sua vaga no cenário de fisioterapeuta intervencionista. A visão de um novo fisioterapeuta é pra ontem. Essa experiência vai ter um valor imenso pra você e seus pacientes. Isso eu posso te garantir. E aí a gente vai voltar agora para a letra R do SMART. O que eu vou trazer pra vocês, gente? Uma meta deve ser realista, pois pode ser alcançada de forma realista. Lembra da caminhada que eu falei do paciente? Então, assim, não adianta eu forro metas que eu não irei alcançar. Eu tenho metas que elas podem ser realizadas no cenário assistencial. A curto e médio prazo, longo prazo, paciente de longa permanência institucional ou paciente a nível domiciliário. Preciso desenvolver um racional com relação a isso. Enquanto a gente vai continuar a nossa aula, aproveita a oportunidade. Vai logo se inscrevendo lá no link que foi liberado pra vocês. E pra facilitar, a meta realista, ela é acessível? É importante tu fazer esse questionamento? Ela é alcançável? Você é capaz de te comprometer em alcançar a meta? Quando eu falo você, entenda que você, não sei que você seja o único responsável por devolver o status funcional do paciente, mas é toda uma equipe assistencial ao redor. Eu vou trazer um exemplo. Eu sei como prescrever exercício para ter ganho de função sendo mensurável semanamonte, mesmo atendendo 10 pacientes por turno. Por isso que eu falei pra vocês. É algo que dá pra nós refletirmos. O tempo de atendimento unitário não é determinante para o sucesso do seu planejamento terapêutico e sim sua prescrição de acordo com o objetivo e clínico individualizada. Eu tenho várias evidências que mostram que o tempo limite que eu posso ficar com o meu paciente ele varia entre mínimo de 10 a 15 minutos. Eu não preciso ficar uma hora pra reabilitar meu paciente. A diferença é que quando eu avalio, eu sei o que meu paciente precisa para que eu realize. Por isso que o método SMART veio pra facilitar a nossa condução, o nosso gerenciamento das condutas que estão sendo realizadas. Eu preciso melhorar e capacitar os meus profissionais. Eu preciso solicitar recursos e fazer a gestão do meu tempo. Tempo sai, me deu tudo a ver, ele está até o final do SMART. Deve ter um tempo limite. Eu tenho que ter uma data de início e uma data de término. Gente, quantas vezes a gente atender paciente que se perde a conduta terapêutica ao longo da internação do paciente. Ou o paciente entra na unidade e faz uma conduta, tem alta fazendo aquela mesma conduta. Eu não traço o método, eu não traço o objetivo. E o meu tempo, ele é completamente variável. Perceberam o quanto é importante nós mudarmos? Quanto ainda está frágil a fisioterapia. E a pandemia mostrou essa fragilidade. Por mais que as pessoas falem, ah, o fisioterapeuta está sendo reconhecido. É um momento de nós, de fato, mostrarmos. Por que escolhermos sermos fisioterapeutas? Retornarmos à nossa identidade como profissional que reabilita o status funcional do meu paciente, onde eu devolvo ele para a sociedade com qualidade. É completamente diferente de como eu estava devolvendo, com sequelas. Porque eu não sabia prescrever e conduzir todo esse racional de evolução clínica-terapêutica. E para facilitar, minha meta tem um prazo. Quanto você deseja atingir com o seu objetivo? Um exemplo, em uma semana tendo que progredir sua funcionalidade. Daqui a duas semanas, esse paciente tem que estar na fase de reabilitação. Um objetivo factível de ser alcançável. Essa é a diferença quando você sabe prescrever exercícios. Por isso, o método SMART te ajuda a impulsionar ainda mais. Dá a você um senso de direção para organizar e alcançar os seus objetivos mediante ações intervencionistas. Por isso, a mentoria é intervencionista já. Precisamos mudar a forma como a gente conduz a terapia. E a prescrição do exercício clínico é projetada para atuar como planejamento de manejo não farmacológico da doença. Perdão, é um complemento do manejo farmacológico. Com ações não farmacológicas. E o objetivo meu, primário, é devolver o status funcional do meu paciente. E, gente, é sério. De coração, fazendo sinésio respiratório e motora, sem descrição nenhuma, como muitas vezes a gente pega em evolução, ou até mesmo exercício metabólico, eu vou devolver o status funcional do meu paciente? Eu estou reabilitando o meu paciente? Eu estou reduzindo medicação mediante as minhas estratégias de dose de exercício prescrita? Estou melhorando comorbidade geral? Não, né? Bom, os pacientes, inicialmente, eles têm que ser avaliados do nível básico. Eu preciso compreender qual nível de atividade física, saúde mental e bem-estar do meu indivíduo para eu evoluir para outros processos. Eu preciso ter uma interação com toda a equipe interdisciplinar, entender de fármaco, como está a alteração de sono, a nutrição do meu paciente, estresse e função, enfim. Eu preciso compreender o cenário. A partir daí, eu conheço o meu paciente para, então, eu prescrever exercício de acordo com a funcionalidade dele. E as metas são estabelecidas, determinadas pelo método SMART, que é uma ferramenta de gestão. Só que elas são formuladas pelo FIFT-VP, onde eu trago frequência, intensidade, tempo, tipo, volume e progressão do planejamento da condução terapêutica do meu paciente. Olha, completamente diferenciado. Eu não estou mais falando de fisioterapia respiratória motora. Estou falando de métodos e princípios dos quais você conduz da melhor forma possível a assistência do seu paciente. E nem diferenciar como profissional está imensurado. Bom, o princípio FIFT-VP é um método que consiste em deixar o plano de treinamento mais eficiente. O F de frequência é quantas vezes ele fará por semana ao I de intensidade. Intensidade, se for treino aeróbico ou cardiovascular, se ele se domina sobre a variação da frequência cardíaca. Eu tenho que compreender nesse cenário a auto-percepção, a percepção subjetiva do esforço do meu paciente. Porque ela tem correlação direta com a clínica dele. E tenho que saber fazer o teste de repetição máxima para eu quantificar a carga de treino resistido para com o meu paciente. O tempo, o tempo de atendimento, quanto vai durar o tempo da assistência. Lembra que eu comentei que o tempo mínimo pode ser até de 10 minutos? Tipo do exercício, cardiovascular ou de corta. O V de volume é o número de exercícios que o meu indivíduo vai executar, número de séries, repetições e frequência semanal. O exercício, ele não é visto como uma intervenção única. Isso é um efeito longitudinal. Eu vejo o volume acumulado semanal. É isso que proporciona efeito benéfico adaptativo para o meu paciente. Lembre-se, vocês proporcionam uma medicação mediante a dose do exercício prescrita de forma correta, não farmacológica. Ela proporciona uma adaptação fisiológica ao seu organismo. Então, eu preciso compreender de antemão que não adianta trabalhar com uma equipe onde há perda na condução terapêutica. O progresso do meu paciente, ele vai diretamente de encontro quando a minha equipe está em coesa para eu passar o planejamento terapêutico e todo mundo seguir esse racional evolutivo. O P, aumento gradual e sistêmico de carga. Quantas vezes a gente não fez? Eu me incluo. Exercícios calistênicos nos pacientes que têm grau de força muscular preservado. Então, muita coisa ainda temos que mudar no nosso cenário assistencial, programação diária. O fisioterapeuta que atende de manhã, muitas vezes, passa o plantão para o da tarde sem nem se quer falar sobre funcionalidade. Ainda há um erro na nossa passagem de plantão onde nos determos a quantidade e qualidade de secreção. Gente, nem tudo de secreção é fármaco. A gente é apenas um dos avaliadores que leva essa informação para a equipe médica. A minha preocupação na minha programação diária é ganho de função para o meu paciente. E eu vou ganhar função mediante a estímulo de cinco áreas específicas. A erótica, a força, a resistência, a flexibilidade e o equilíbrio. Onde eu vou subdividir a evolução terapêutica em terapia primária, secundária e treinos adjuvantes. O paciente é, então, acompanhado de forma periódica. E não simplesmente é admitido, é avaliado, monta, mais ou menos, às vezes, avaliado uma admissão e depois se perde. E ele não passa por uma progressão, não passa por um acompanhamento, não passa por uma evolução, desde a sua assistência. E só lembrando, gente, atividade física direcionada, específica para aspectos cardiopulmonares, músculo esquelético, sistema neurológico, duração aproximada. Eu já havia comentado isso. Próximo de 20 minutos. Só que, gente, olha o detalhe. Se eu atender o meu paciente 15 minutos apenas, 7 vezes por semana, de domingo a domingo, 12 vezes por período, eu tenho um efeito acumulado de 210 minutos por semana. Só que para eu entender esse cenário e fazer esse racional evolutivo terapêutico, eu preciso fazer uma avaliação. E o SMART te ajuda a conduzir da melhor forma possível. Sem contar que a Sociedade Americana de Medicina Esportiva, ela já trouxe isso, que a triagem, a avaliação, é uma pré-participação para você prescrever o exercício para o seu paciente. E que respostas adversas ao exercício costumam ser precedidas por sinais ou sintomas adversos e avisos precoces, ou seja, quando você avalia, você já sabe o time da evolução do seu paciente. Por isso que não cabe mais nós termos receio de conduzir da melhor forma possível a terapia para os nossos pacientes. Gente, é fato! Os fisioterapeutas são considerados profissionais de saúde independentes, que são competentes para assumir a responsabilidade pelas decisões sobre o exercício prescrito, usando evidências de raciocínio clínico. E aí? Está faltando o quê? Estamos com a face ou seja na mão. Para nós adotarmos a postura de fisioterapeutas com ações intervencionistas. onde, nesse cenário, não cabe mais você entrar para atender um paciente e ele decusar o atendimento. Quem já passou por isso? Ou você ia atender o paciente e falava, não, eu já fiz. Ou cuidado, não, eu já atendi aí hoje. Então, vamos mudar. Trouxe aqui esse artigo publicado em 2019 para vocês, só para dar mais um respaldo com relação aos sintomas. Os pacientes que têm sintomas, iniciar o exercício com intensidade, leve a moderada intensidade. E assim que possível, você progride tranquilamente sua reabilitação com a moderada intensidade dos pacientes de vocês. E aí, pessoal? Alguém se identificou com esse cenário? Eu vou voltar aqui para o chat com vocês. Várias pessoas estão conversando aqui. Deixa eu voltar para ver. A Joyce, quando ela falou que não, que não ainda tinha visto esse momento. A Maria Lúcia falou, está ótimo esse método. Aí, a Ilka botou como calcular números e repetições de séries. Ilka, ensinou tudo isso na minha mentoria. Vem, então eu vou te receber com o maior prazer do mundo. A Joyce, isso precisa ser incrementado nos hospitais. Joyce, infelizmente, isso é fato. Precisamos correr atrás desse prejuízo, porque isso é uma deficiência da nossa graduação, da nossa formação como fisioterapeutas. O Fabrício botou, boa noite, professora. Aula maravilhosa. Obrigada, Fabrício. Onde a senhora indica para podermos encontrar os testes citados na aula para avaliação? Descritos e explicados para aplicação. Fabrício, todos os testes que eu mencionei são testes validados. E testes que já foram, inclusive, traduzidos para o português. Então, assim, no PubMed, você acha com maior facilidade, tá? Sem contar que eu menciono e eles estão todos contemplados na minha mentoria, tá? O Renato, vai ficar no FisioMembership essa live, ó. E aí, vai ficar? Não perguntei para o Fernando se ia ficar. Vou perguntar depois para o pessoal para estar me ajudando nessa resposta. Essa eu não sei falar para você se vai ficar ou não, tá? Ivani, o treino para ganho de força muscular deve ser realizado no mínimo quantas vezes por semana, de acordo com os últimos estudos científicos. Você pode estar realizando de duas a três vezes por semana. Porém, isso vai de acordo com sua meta e objetivo. Porque tem pacientes extremamente frágeis, os quais não podem ser submetidos a testes funcionais de máximos. E você treina a capacidade cardiovascular desse paciente com o treino resistido, com porcentagens baixas e repetições altas. John, estou gostando sim, professora. Sou novo na física e da faculdade. As suas aulas me deixam muito feliz. Ah, eu fico muito feliz com o seu retorno. É o atendimento que você quer entregar. E se você, de fato, assumir essa nova visão de homem, isso vai ser imprescindível, porque muda a forma como a gente conduz, de fato, a fisioterapia. Ó, cadê? Aqueles exercícios deveriam ser caliposos? Pois é, John, mas infelizmente ainda tem. Você ainda pega exercícios respiratórios, você ainda pega a descrição de exercícios metabólicos. Bom, está aqui, ó. Olha, a Júlia falou, gente, realmente o tratamento vive. Você consegue respostas rápidas e verdadeiras. Gente, a Juliene é minha aluna da primeira turma de mentoria. Ju, obrigada pelo carinho. Olha, a Júlia também é da primeira turma de mentoria. E ela botou, somos da primeira turma, aproveita, é muito top. Muito obrigada, meninas. Esse retorno, gente, é sensacional, porque reafirma que a gente está no caminho certo para nós fazermos mudança. E, realmente, as meninas que estão, a gente faz discussão de caso clínico. As meninas, é os meninos que estão na mentoria, a gente faz discussão de caso clínico. E eles evoluem com uma programação terapêutica. Eles avaliam e reavaliam e observam as melhoras funcionais em porcentagem de ganho. Isso é completamente diferenciado. Tá bom. Aqui, olha. Sua estratégia tem a ver com exercícios terapeutas. Os exercícios para fins de tratamento são todos terapeutas. Verifica a frequência cardíaca alvo durante a realização do exercício. A frequência cardíaca alvo é obtida quando você faz a avaliação submáxima do seu paciente. Mediante, aí, você prescreve a variação da frequência cardíaca que esse paciente tem que fazer durante o seu treino cardiovascular. Tá bem. Como realiza o teste de repetição máxima, Vitor? Tem várias formas de você realizar. Tem por equação, que você estima através de subcargas. Tem uso de pirâmide ou tem execução dos testes que eu mencionei. De 4, 5, 6, 7, 8 até 10 testes de RM. Na esteira, é melhor condicionar uma velocidade que o paciente consegue em ar ambiente ou aumentar a velocidade para suplementar oxigênio? Maria, é muito simples. Quando o paciente estiver com você, tem que ser o difícil. Quando o paciente estiver em casa ou realizando suas atividades laborais, tem que ser o fácil. Se ele precisar de suplementação de oxigênio e você identificar isso, você tem que progredir e não subestimar a capacidade do seu paciente. A suplementação de oxigênio não é um indicador que está diminuindo a performance funcional, mas é um indicador que você tem que concentrar esforço para melhorar a musculatura esquelética para que ela trabalhe com uma maior eficiência, exigindo menos a demanda ventilatória. Bom, gente, vamos contar aqui para a aula e eu trouxe um caso clínico para vocês. Inclusive, é um caso clínico que eu já apresentei em outros momentos, tá? E que eu adoro apresentar esse caso, porque ele é do meu irmão e graças a Deus ele está maravilhosamente bem. Mas o Braco, em 39 anos, sexo masculino, foi internado após uma piora de sintomas de Covid, evoluiu com tóxice equiditativa, satronda 86 em ar ambiente, segue desmame de oxigênio e terapia, foi realizado posição prono e respiração espontânea, irá realizar a reabilitação intrahospitalar. Para isso, o fisioterapeuta foi realizar a avaliação, seguindo o método SMART. Percebam que, com essas ferramentas de avaliação descritas, teste de marcha estacionária, percepção subjetiva de expor, teste de sentar e levantar cinco repetições, MRC, escala de funcionalidade, eu sigo o racional terapêutico onde eu identifico que ele está na fase de reabilitação, eu identifico quais são os profissionais que vão estar interferindo, o fisioterapeuta, ou em a equipe da enfermagem, no próprio paciente, em razão da adesão terapêutica, eu identifico que ele precisa fazer reabilitação cardiovascular, em razão dele ter evoluído, ó, frequência cardíaca basal 84, afinal, no teste funcional de dois minutos, com grau de desautonomia, onde a minha meta é que ele melhore em duas semanas, e para isso, o que eu vou ter que fazer? Controle da frequência cardíaca, para que ele realize as atividades do dia a dia, sem ter um aumento dessa frequência cardíaca dele significativa, após uma atividade submáxima, eu tenho que condicioná-lo para que ele retorne para as atividades sociais e laborais, sem esse quadro de desautonomia, grau de força muscular, como eu havia mencionado, cinco, nível de mobilidade pelo JH, oito, são a função dele, ok, e o que mais chama a atenção nesse cenário é justamente o aumento da frequência cardíaca dele. Observe que eu tenho a frequência cardíaca dele basal e a final máxima obtida, como eu posso estar utilizando uma equação que estima a frequência cardíaca dele. Aqui eu usei a equação do Sanaca, 208, menos 0,7 vezes a idade, onde eu estimei. Percebam que eu tenho um valor completamente diferente da obtida para a estimada num cenário clínico, tá? Lembrando que esse é um teste submáximo, mesmo ele sendo um teste submáximo, ele teve uma variação significativa com relação à sua performance funcional. Aqui é o monitor enquanto o paciente estava sendo avaliado. Percebam que eu tive, inclusive, quatro pontos de queda de saturação periférica de oxigênio sem haver necessidade de suplementar oxigênio. Nessa fase, ele já estava em desmaios, tá? Então, a frequência cardíaca, algo que foi como me perguntaram, eu vou tirar a porcentagem e somar com a basal. Aí eu posso tirar a porcentagem da máxima ou da frequência cardíaca de reserva. Aí, então, eu acho a faixa de treino para com o paciente, porque meu objetivo é condicioná-lo. Tendo em vista que ele teve um aumento da atividade cronotrópica de 45%, mais uma vez, eu estou utilizando o método SMART, específico, mensurável, alcançável, realista, em tempo hábil, sete atendimentos, ele estava internado de 15 minutos. A prescrição vai ser feita mediante a necessidade clínica do paciente, respeitando o tempo de assistência. Treino de sentar e levantar, três de um minuto de descanso se houver necessidade. Marcha estacionária de dois minutos, duas séries de dois minutos, descanso de um minuto entre as séries, cinco minutos de caminhada com cadência livre no quarto. A percepção subjetiva de esforço tem que ficar entre 5 e 6. E a faixa de treino dele vai ficar entre 99 e 106. Ele está monitorado a todo momento, que facilita o autocuidado do próprio paciente quando ele é orientado a realizar esse tipo de exercício. Ou seja, ele poderia fazer sob supervisão do terapeuta ou ser orientado mediante uma cartilha para estar executando o treino, porque você tem o poder educacional para com o paciente também. Na verdade, o poder não, uma obrigação sua como profissional assistencial é o ponto da educação para que você ensine o paciente a conviver com a condição clínica dele. Esse segundo paciente que eu trouxe para vocês, para a gente fazer o fechamento hoje. Inclusive, aproveitem, pessoal, essa oportunidade. Um mega desconto para estar na mentoria. Mas, ó, bônus, os três bônus. Sem contar que vocês vão ter um canal VIP no WhatsApp para ficar tirando dúvida. Eu confesso para vocês que eu estou muito feliz com esse projeto. Ele é muito enriquecedor para mim quanto para todos os que vêm até a mim para nós treinarmos cada vez mais essa habilidade como prescritores de tratamento não farmacológico. Esse paciente é o RFDN, sexo masculino, 57 anos, internou com pneumonia após contaminação viral, Covid-19 positivo, dia 8 de 4. Veio transferido de outra cidade por aumento da percepção de cansaço, necessidade de maior suplementação de oxigênio-terapia. A tomo dele, do dia 13, tinha ofacidade em vidro-fosco, com acometimento de 80% do parêntema pulmonar. Estava fazendo uso de máscara com reservatório a 15 litros. Foi submetido à prescrição clínica de exercício, individualizada, de acordo com a necessidade funcional do paciente. Foi utilizado o método SMART, específico, mensurável, alcançável, realista e tempoável. Esse paciente teve alta sexta-feira agora. Teve uma internação de aproximadamente 25 dias durante todo o trâmite. E, gente, um vídeo fala mais que mil palavras. Eu vou deixar para vocês tirarem as próprias conclusões. Daqui a pouquinho a gente volta. Deshospitalização com eficiência. Perceberam quantas nomenclaturas novas e que fazem sentido? Não mais como aquela com o exercício metabólico. Paciente sendo avaliado. Fazendo o teste de sentar e levantar. Teste já validado. Quem foi que me perguntou? Esqueci o nome. Depois eu volto aqui no chat para ver quem foi que me perguntou. Teste de marcha estacionária. Ferramentas escolhidas de acordo com a clínica do meu paciente. É completamente diferenciado quando você conduz uma terapêutica dessa forma. Esse é o seu Robson. O seu Robson liberou. Inclusive, ele fez a filmagem quando eu deixei ele na não invasiva para mim. Seu Robson já em fase de desmame de oxigênio. Para fazer caminhada e ainda utilizava. E, gente, tem coisa melhor que isso? Um final desse? Agora, percebam o status funcional. Olha como esse paciente está. Eu devolvi ele. Na verdade, nós devolvemos toda a equipe do Hospital de Oatul. Devolvemos ele para a sociedade, para as atividades laborativas condicionadas. Essa é a diferença quando você utiliza o método smart. Você faz uma deshospitalização com eficiência. Bom, pessoal, finalizamos a nossa aula. Vou dar mais um tempinho aí para vocês estarem, ó, clicando para estarem se inscrevendo na mentoria. Vamos lá. Vou ver algumas dúvidas aqui para estar respondendo. Enquanto isso, ó, aproveitem essa oportunidade. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ana, cadê? 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 Não teve mais perguntas, não, pessoal? Então, ficamos... Consegui elucidar um pouco para vocês com relação ao método smart. Vocês gostaram de começar a se inserir nesse cenário do novo fisioterapeuta? As outras pessoas que já me conhecem, eu falo sobre essa temática. Os novos, muito bem-vindos a esse cenário assistencial completamente diferenciado. Gente, aí, vocês têm alguma dúvida com relação à mentoria? A mentoria fica gravada? Fica gravada, Aline. A mentoria você tem acesso por um ano, tá? Ó, na esteira é melhor condicionar com uma velocidade... Ah, tá, foi o que eu já tinha lido. Mais alguma pergunta, pessoal? A Maura. Perceba também a importância da atividade na percepção do paciente na capacidade de atividade pós-alto. Com certeza, Maura, a percepção subjetiva do paciente, ela tem correlação direta com a clínica dele. Por isso que você tem por obrigação orientar o seu paciente, fazer com que o seu paciente tenha conhecimento clínico da doença dele, conhecimento com relação a possíveis sequelas, para que ele compreenda a sua limitação e ele relate para você o mais próximo possível, de forma verdadeira, para que você conduza a sua terapia sem ficar com receio de ir até o limite do paciente, ou de ultrapassar o limite do paciente. Então, essa troca é muito importante. Qual o cronograma da mentoria? Então, ali, a gente vai falar desde os conceitos da prescrição do exercício, a gente faz uma revisão, eu seleciono as principais ferramentas de avaliação que você pode estar utilizando, desde o cenário da terapia intensiva, até o homicé com o seu paciente, porque saber prescrever exercício, você não tem limitação assistencial, ah, eu só tenho prescrever exercício e não tenho, não. Quem sabe prescrever exercício, atua onde o paciente estiver, tá? Então, a gente fala sobre as ferramentas de avaliação, depois a gente foca nos casos clínicos, casos clínicos rásticos, os próprios alunos trazem os seus pacientes e a gente faz o acompanhamento terapêutico desse processo, tá? Alexandra, eu utilizo o Perniscor onde eu trabalho. Ela perguntou, você utiliza alguma ferramenta para acompanhar a mobilidade funcional durante a internação e pós-alta? Eu utilizo o Perniscor. Mas, lembrando, mais uma vez, você tem que entender qual o cenário que você atua para você utilizar a melhor ferramenta para que, de fato, ela reproduza o que você está fazendo. Olha, a Maura colocou assim, Outro dia, um paciente saiu para fazer recaminhada e não conseguiu voltar para casa. A sorte é que alguém conhecia a pessoa de volta. Nossa, Maura, olha que perigoso! A partir do momento que você introduz esse método e incorpora a parte educacional também no seu processo terapêutico, você consegue deixar isso por escrito como orientação ou também são vários familiares para minimizar o que acontece. O Michel, atividade palestênica que são usados na fisioterapia e qual a intensidade? É peso do próprio corpo, Michel. Infelizmente, muitos profissionais ainda utilizam o exercício com o peso do próprio corpo com pacientes que têm grau de força muscular preservado. A Raquel, oi Juliana, quando o paciente parte para a fase ambulatorial e segue na faixa da frequência cardíaca submáxima, aí, Raquel, na verdade, você tem que reavaliar o seu paciente para você recalcular a faixa de intensidade de treino. Em ambulatório, você pode, inclusive, estar fazendo, se você não tiver a distância total para fazer o teste de caminhada de 6 minutos, que é a distância correta para fazer com 30 metros, você pode fazer o teste de caminhada na esteira com o seu paciente para estar prescrevendo. Se o seu paciente já está numa fase em que ele tem controle maior da autonomia e ele quer progredir na intensidade do exercício, o ideal é que ele faça algum teste máximo utilizando um analisador de gado. Então, ele vai fazer um teste herde espirométrico máximo e aí, eu vou prescrever de acordo com a faixa de intensidade do treino, tá? Olha só, a Maura botou que o fisioterapeuta dele falou que ele podia fazer a caminhada sem orientar o quanto ele poderia. Todos os pacientes têm alta deambulando, vocês fazem segmento pós-alta. A maioria dos pacientes, na verdade, depende da gravidade do paciente. Cada paciente evoluiu para uma clínica e isso tem a ver com fatores externos e posicionais, com antecedentes do paciente, com faixa etária. No hospital que eu trabalho, eu sou responsável pelo ambulatório pós-covid. Os pacientes estão chegando para mim com fragilidade de limitação funcional para realizar atividades básicas, diárias. E quando eles retornam para mim, eles falam, nossa, lá eu sou tenente, né? Eu sou militar na aeronáutica. E eles chegam para mim e falam, nossa, tenente de nascimento, eu estou muito feliz, porque depois de quatro meses eu consegui me vestir sozinha. Gente, isso não me interessa, tá? Roberta, Bruno, parabéns pela aula. Juliana, muito obrigada. Alexandra, super objetiva. Gente, o objetivo é esse. Eu fico muito feliz de ter conseguido passar essa mensagem. Em curto período de tempo, nós temos que ser smart, tá? Cadê? Maristela, muito boa essa aula. Muito obrigada. Maristela, eu fico muito feliz pelo retorno de vocês. Michelle, ela é muito boa. Verdade, excelente. Giovana, incrível. Pronto, pessoal. Muito obrigada. Eu fico muito feliz com esse retorno, porque a gente precisa de forças para mudar a visão da fisioterapia. Isso é um passo, pessoal. Não dá mais para nós continuarmos realizando aquela fisioterapia sem critério, sem base e evidência científica. Não cabe mais num cenário que nós estamos dentro do século XXI. Tá bom, pessoal? Espero encontrar vocês num outro momento. Aliás, vou encontrar vocês num outro momento. Domingo que vem tem mais, hein, pessoal? Vou estar aguardando vocês na próxima live que também está Pai D'Égua com um tema extremamente atual. Há mais alguma dúvida que eu possa estar respondendo? A Rafa está perguntando. Se o valor do curso e o link vão ficar disponíveis somente durante a live. Fê, responde essa pra mim, que essa eu não sei responder. Alicia, muito obrigada pela aula. Eu que agradeço, gente, vocês estarem me recebendo na casa de vocês em pleno domingão. A Dia das Mães a gente está discutindo sobre um tema completamente pertinente na mudança assistencial. Tem mais, gente? Acabei. Ótima aula, tenho mudado minhas condutas. Na última aula, eu fico muito feliz. E você vai ver que, particularmente, que você mudar isso e sua ficha de avaliação, esse processo evolutivo vai se tornar super simples. O que mais demora é a gente avaliar o paciente e conhecer o paciente e entender as suas limitações. A prescrição é o que há mais fácil. Ah, ó, para eu repetir a mentoria. Gente, é o seguinte, ó, vou voltar aqui o slide para vocês compreenderem um pouco mais sobre a mentoria. Tá? Gente, a mentoria é o seguinte, vocês ficam comigo por três meses. Três meses. Eu confesso que a primeira turma está terminando. Eu estou com o coração apertado porque, sim, foram três meses que se passaram muito rápido e foi sensacional a troca de experiência. Então, sim, para a próxima mentoria, segunda turma, intervencionistas já, vocês ficam três meses comigo. Nossa aula é toda quarta-feira às 20 horas. Essa aula é ao vivo, porém, quem não puder estar no dia, essa aula, ela fica gravada e você tem acesso por um ano a essa aula. Tá? fora isso, vocês vão ter um grupo VIP no WhatsApp onde nós fazemos discussões clínicas, eu passo artigos para vocês, quando vocês têm dúvidas sobre alguma assistência que vocês estão conduzindo, a gente tem essa troca de experiência, tanto eu quanto os outros alunos, os outros profissionais que fazem parte desse grupo. Então, esse grupo é um network diferenciado, tá? O que a gente fala na mentoria? eu subdividi alguns tópicos, tá? Desde como prescrever exercício de forma correta individualizada, treinando sua habilidade racional para fazer essa evolução terapêutica, direcionando de maneira assertiva a conduta de acordo com a real necessidade cinético-funcional e clínica do seu paciente. Mostro para você que você fazendo isso, você tem despechos clínicos em tempo hábil. O pessoal da mentoria já mostrou resultado em oito atendimentos, sendo que eu dei um tempo de uma semana para eles avaliarem, uma semana, não, um mês para eles reavaliarem os pacientes. Então, perceba que você tem resposta precisa, pacientes já de idade, inclusive, tá? Uma outra oportunidade eu vou trazer um caso para vocês. Desenvolver o racional clínico, mudar para sempre sua maneira de ver a profissão. Chega naquela visão do fisioterapeuta que fazia exercícios respiratórios, que não emprega a carga e quando emprega a carga, vai no achismo para poder pôr a carga para o paciente ou subestima o paciente porque ele já é de idade. Eu faço você conduzir sua terapia mediante as ferramentas mensuráveis, replicáveis. Não existe achismo, você trabalha com métricas exatas, precisas para conduzir estratégias de aplicabilidade e acompanhamento de forma real. Aí vai ter acesso a toda a nossa discussão clínica, nosso racional clínico, a gente vai ter acesso também a material de apoio, eu passo artigos para vocês, tudo que é de mais atual e literaturas pertinentes para te dar um embasamento teórico nesse novo cenário. Vocês terão acesso, tá? Vai ter acesso ao grupo VIP com os profissionais passando pelo mesmo momento que você, sem contar que os primeiros desse primeiro lote, gente, vai ter um mega desconto, além de ter um mega desconto que vai ter aumento que está 497 reais, está mega barato, vocês vão ter acesso ao Top 5, a prescrição clínica de AZ e o Guia de Prescrição e o Podcast. Quando vocês vêm para a mentoria, parte do princípio que vocês já têm esse conhecimento básico, tá? Então, tem algumas teorias que eu volto a retomar, mas eu não explico de maneira minuciosa como está, por exemplo, no Top 5, por isso que é um mega bônus você está recebendo isso, você vai estar na mentoria e você ainda vai receber o Top 5, onde vem detalhe por detalhe com relação às principais teorias que restam a fisiologia do exercício, a prescrição clínica de AZ, onde eu trago todas as adaptações metabólicas, ventilatórias e músculos esquelétricos para os pacientes distintos entre gêneros e o Guia de Prescrição Clínica de Podcast é uma forma de você treinar essa atuabilidade terapêutica de estar prescrevendo um treino completamente diferenciado do seu paciente de acordo com a dose exata precisa para a clínica dele, tá? Cadê o lote? Olha só, gente, botou aqui. A validade da promoção vai até dia 16 do ano. 15. Vocês viram, pessoal? O lote vai até o próximo domingo agora com desconto. Depois vai aumentar. Gente, aproveitem, ó. É o Zaque a participar da mentoria venha a você ser muito bem-vinda, assim como todos os outros. E aí, pessoal? Mais alguma dúvida? Consegui fazer uma explanação sobre a mentoria para vocês? Ficou alguma dúvida sobre esse cenário? não? Não? Então, gente, garanta agora sua mentoria, clica aí e venha participar conosco de todo esse processo assistencial completamente diferenciado na fisioterapia, gente. Então, ó, beijo, pessoal, uma boa noite, tenha uma ótima semana e até a nossa próxima live. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí